até o Paraguai está ameaçando, não, Paraguai não, Paraguai não conta não, gente, já falei, eu falo sempre para vocês, se um país um dia der um problema para o Brasil é a Colômbia, é o único país da América do Sul que eu acho que se um dia for dar um problema, eu não, eu acho que a Colômbia é um problema, um ativo estratégico, a gente tem que estar de olho nela, olha gente, vou contar uma historinha para vocês, tudo na vida, visão estratégica, você conseguir descortinar a ameaça antes que ela ponte no horizonte, em 1975, em 1975, os serviços de inteligência de Israel receberam a seguinte missão, em 1975, a seguinte incumbência, olha, a França está desenvolvendo um míssel antinavio muito bom, excelente, excelente qualidade, tá, e nós precisamos obter um exemplar para testes, porque esse míssel pode ser uma ameaça às nossas forças navais no Oriente Médio, Israel saiu a caça desse míssel pelo mundo inteiro, eu fiz um especial com sete vídeos falando disso, um país da América do Sul, o Chile, concordou em vender uma orgiva desse míssel, eles venderam para os israelenses, os israelenses levaram para Israel, fizeram todos os testes, sete anos depois, em 1982, esse míssel deu um trabalho enorme para os britânicos nas Malvinas, é o míssel Exocê, os israelenses perceberam o potencial de agressividade do míssel Exocê em 1975, o míssel só apareceu na imprensa mundial em 1982, e em 1988 ele reaparece com tudo na Guerra do Ovo, então eu acho que isso é visão estratégica, é olhar para uma ameaça logo que ela está nascendo, ela está no ovo, ela acabou de sair do ovo, você olha e fala, isso aí não é um pintinho, é um crocodilo, porque crocodilo nasce de ovo também, você olhar e fala, isso aí não é o filho de uma galinha, isso é um filhote de crocodilo, então nós temos que olhar, eu acho que se houver um problema um dia na América do Sul, chama-se Colômbia, aí o Luiz Otá está perguntando por que Colômbia, vou te dar vários fatores, primeiro, tem uma indústria de defesa, tem, segundo, um alinhamento com os Estados Unidos carnal, a elite colombiana é pró-USA, eu não tenho dúvida disso, segundo, terceiro, os serviços de inteligência americanos estão espraiados dentro da Colômbia, quarto, os militares colombianos são assim com os Estados Unidos, quinto, tem fronteira com a Venezuela e Brasil, eu acho que se tem um país um dia que vai dar problema para o Brasil na América do Sul, é a Colômbia, posso estar errado, espero estar errado, passar para o cabaia aí. Eu concordo, eu concordo, tem base americana na Colômbia, enfim, um país que tem potencial para dar problema para o Brasil é a Colômbia, é a Venezuela, agora o pessoal está preocupado com os mísseis na Venezuela, ameaçando Manaus, eu não acredito em nada disso, acho que isso é tudo, sei lá, lorota, mas a Colômbia tem um problema, pode representar um problema pela estrutura, pela relação com os Estados Unidos, é o que você falou, isso é uma relação carnal com os americanos, aí eu vi algumas pessoas dizendo a Colômbia não liga nem com o tráfico, não lida nem com o tráfico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou ser honesto para vocês, muito honesto, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, o dia que os Estados Unidos quiserem acabar com o tráfico da Colômbia, é só eles fazerem isso aqui, fecha os bancos americanos para o tráfico, acabou, acabou o tráfico de drogas na Colômbia, o tráfico só existe porque tem banco conivente, o dinheiro é lavado. Porque não é como você vender, enfim, roubar um celular e vender por 50 reais, porque nós estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões, você não movimenta isso sem banco, você não movimenta isso sem banco, não tem como. O dia que os Estados Unidos quiser acabar com o tráfico na Colômbia e no México, eles acabam da noite, porque aqui não interessa para eles. Quando eles vão atrás de um líder de cartel, porque esse cara se tornou muito poderoso e está enchendo o saco por alguma razão, eles vão atrás desse cara, mas com a estrutura mesmo do tráfico, eles não fazem nada. Exatamente. Eles dão muito apoio ao tráfico de drogas, é mais do que vocês pensam. Tem um banco espanhol que foi condenado por causa disso. Gente!